Olá, eu sempre falo o quanto é importante você adicionar os seus vídeos numa playlist, você criar uma playlist. Porque além de deixar o seu canal mais organizado, mais fácil das pessoas encontrar o seu conteúdo, igual você pode organizar também em sessões aqui, fica bem bacana você colocar as sessões aqui com as playlists do seu canal e você inclusive relatar do que se trata cada playlist. Eu já mostrei como fazer isso em vários vídeos aí, tá bom? E nesse vídeo eu quero mostrar como encontrar a quantidade de cliques que uma playlist teve, como por exemplo, quando uma pessoa clicou na sua playlist para poder assistir os seus vídeos, vai aparecer a quantidade de vezes que essa playlist foi visualizada. Como que eu encontro isso? É muito simples, você entra no seu canal e você vai em estúdio de criação, Aqui do lado esquerdo você vai clicar em playlists. Como você pode observar, eu faço playlists de tudo aqui, eu tenho várias playlists. E olha aqui, eu vou procurar uma playlist, deixa eu ver aqui. Eu vou procurar essa playlist aqui sobre OBS Studio. Olha aqui, eu tenho 21 vídeos nessa playlist. Eu vou clicar aqui no link aqui da playlist, tudo sobre OBS Studio, eu vou clicar. Olha o número de visualizações que essa playlist teve quando alguém clicou na playlist para poder encontrar os meus vídeos. Olha aqui, 723 visualizações. E você não tem ideia do quanto isso é importante, porque quando alguém clica numa playlist, como você pode ver, se você clicar numa playlist aí do meu canal, ou de qualquer outro canal, quando você estiver assistindo, do lado direito vai aparecer outros vídeos da playlist. E se caso você não parar o vídeo, ou não sair, não for para outro canal, quando você terminar de assistir um vídeo meu dessa playlist, ele vai seguir, vai continuar a rodar outros vídeos da playlist. Então, isso vai o quê? Vai aumentar bastante o número de visualizações, vai aumentar também as horas assistidas. Então, é muito bacana você fazer playlists no seu canal, tá bom? Se você não fez, vai lá e faça uma playlist, organize o seu canal. É muito interessante, olha aqui, 723 visualizações dentro dessa playlist. Olha só. Então, se você gostou dessa dica, deixa aí nos comentários, deixa seu like e também a sua inscrição. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo.